E Jesus estava dizendo que naquele dia viriam a Ele pessoas que Ele não conhece, que não pertencem a Ele, que fingiriam pertencer a Ele, e não apenas invocariam o Seu nome, mas o repetiriam como se eles fossem íntimos com Ele. Senhor, Senhor! Eu não preguei, eu não ensinei, eu não dei o meu dinheiro. Senhor, e Jesus disse, nesta advertência mais aterrorizante de todas, então eu lhes direi, por favor saiam, eu não sei quem são vocês, eu não sei o Seu nome, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você entende por que isso é tão assustador? O fato de Jesus ter dito isso uma vez, temos um jargão no mundo cristão onde as pessoas dizem, você está salvo, ou de outra forma, eles dirão, você conhece Jesus? Essa não é a questão. A questão não é, você conhece Jesus? A questão é, Jesus conhece você? Somos conhecidos por Ele dessa maneira redentora e singular que Ele conhece aqueles que são Seus? O Senhor é a região do Senhor Amém? Amém. Amém. Amém.